Vou abrir uma garrafa, tirar minha camisa, sentar no capo da saveiro Colocar nas caixas de som, as que maltratam, grave o meu coração Porque hoje sou da rua, sou do copo, da loucura Sou de uma saudade que vive na rua, que de tanto que me bate, bate, bate até que me derruba Mas se hoje eu for cair, que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama, gente, hum, eu saio iludido de lá Mas se hoje eu for cair, que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama, gente, hum, eu saio iludido de lá Mas se hoje eu for cair, que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama, gente, hum, eu saio iludido de lá Mas se hoje eu for cair, que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama, a gente sai iludido de lá Pra você não esquecer, é mais um do ano e ver Me esquece no beat Vou abrir uma garrafa, tirar minha camisa e sentar no caputas a lei Colocar nas caixas de som, as que maltratam os gravos e o meu coração Porque hoje sou da rua, sou do campo, da loucura Sou de uma saudade que me vi na rua, acredito que me bate, bate, bate até que me derruba Mas se hoje eu for cair, que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama, a gente sai iludido de lá Mas se hoje eu for cair, que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama, a gente sai iludido de lá Mas se hoje eu for cair, que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama, gente, hum, eu saio iludido de lá Mas se hoje eu for cair, que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama, gente, hum, eu saio iludido de lá Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah